Uma lágrima que rola e cai Às vezes fala muito mais Fala mais que uma linda oração Adeus Se há pedras no caminho Faz um altar no coração E entrega-lhe a sua petição Adeus Me estenderei Pra você passar Eu serei a ponte sim Pra você chegar Te levantarei Como a águia faz Bem alto como só Confessa e vai O céu irá torcer por você Ninguém vai poder te deter O teu sonho não pode morrer O céu irá torcer por você Até o impossível vai acontecer Quanto puderes crer Uma lágrima que rola e cai Às vezes fala muito mais Fala mais que uma linda oração Adeus Se há pedras no caminho Faz um altar no coração E entrega-lhe a sua petição Adeus Adeus Me estenderei Me estenderei Pra você passar Eu serei a ponte sim Pra você chegar Te levantarei Como a águia faz Como a águia faz Bem alto como só Confessa e vai O céu irá torcer por você Ninguém vai poder te deter O teu sonho não pode morrer Não O céu irá torcer por você O céu irá torcer por você Até o impossível vai acontecer Quando puderes crer O céu irá torcer por você O céu irá torcer por você Ou 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 o céu irá torcer por você Obrigado.